Marina Ferrari aponta deboche e treta com Dinho Alves em dinâmica, não tinha liberdade, né? Aquela coisa, né? Sobre o Confeiteira, sobre o Yuppie, o Dinky Winky, Teletubbies e tal, que eles ficam zoando dos VTs ali da Marina, né? O Dinho é um deles. Durante a dinâmica da discórdia em A Fazenda 13, Marina Ferrari e Dinho Alves tiraram a limpo os desentendimentos que tiveram nas últimas semanas do programa, a atividade que pedia que cada peão apontasse uma pessoa que subiu e outra que desceu no seu conceito fez com que Marina pontuasse sua chateação com as brincadeiras feitas pelo funkeiro. Primeiro, a PO citou quando Dinho debochou de sua fala pré-roça, pedindo que seu conjunto de fãs, conhecido por Tim Marina, ajudasse a permanecer mais uma semana no reality. Depois, a influenciadora comentou sobre o incômodo com o deboche por trás do termo Yuppie, usado pelos adversários como sinônimo de futilidade para descrevê-la, certo? Dinho se defendeu, dizendo acreditar na boa relação e na intimidade que construíram no início do confinamento, mas a PO discordou, certo? Aí aqui tem o trecho que eu não posso exibir para vocês, porque senão a Record me corta, né? Mas a questão toda aqui da Marina é que a galera fica chamando ela de Yuppie, chamaram ela de confeiteira e de várias outras coisas, porque tudo tipo muito bem, muito obrigado, ela vai lá e dá bom dia para a vaca, bom dia para a ovelha, e aí ela faz uma estrelinha, entendeu? E ela corre e tal, aquela coisa toda que a galera fala que isso é forçado, entendeu? E aí o Dinho alega que ele tinha uma intimidade para ter esse tipo de brincadeira e usar esse termo ali com ela, e na verdade não tinha muito, né? A gente sabe que o negócio ali eles fazem para cutucar, né? E a questão do Tim Marina também foi o Dinho, né? Essa questão do Tim Marina é aquilo, quando a Marina estava na roça na semana passada, né? Ela falou não sei o que, Tim Marina, e Tim Marina, galera, para a galera votar nela, né? E aí alguém repetiu lá atrás, né? Ah, Tim Marina, falou baixinho, né? Tipo imitando a voz de uma forma jocosa, de uma forma debochada. E essa pessoa era o Dinho, né? Até que o Rico fez todo um barraco lá, né? Mesmo sem saber quem era a pessoa. Enfim, infantilidade, né? Infantilidade também acho que é tão infantilidade quanto das pessoas que fazem essas zoações e tal, é infantilidade e Marina também está, sabe, batendo muito nessa tecla, né?